Aê, todo mundo sorrindo Pessoal aparecendo na TV Ouro Verde É lá em Caruaru, ó Manda Alcinha aqui bonita Essa aqui é minha cunhada Valdeci Essa aqui é a sobrinha Essa aqui é a Elber Que tá faltando os dois homens da casa dela Cimeia O Lucas, ó, solteirinho Davi Esse aqui é o homem mais lindo do mundo Salomé Delma Ele é depois do meu que ele é mais lindo Esse aqui é o segundo homem mais lindo do mundo É o primeiro pra mim Esse aqui é o menino mais lindo do Brasil Essa aqui é a Priscila, ó Eu vi a Camila aqui